Acho que eu não vou lançar isso assim. É melhor você falar com ela. Eu não pergunto não com ela. Ela não é rápida. Está vocalizando. Então, isso já mostra que é um macho. É um macho de Itaputila. Ou perereca castanhola. Porque a vocalização lembra aquelas castanholas. Lembra mesmo. Não é não? Ouve aí, Tomás. Vai, menino. Quer pegar, Tomás? Eu quero ter esse prazer, sim. Cara, olha que animal lindo. Ele tem ventosas aqui. Parece que tem só nos olhos. Que bonito. Sim. Os olhos de anfíbio são os mais bonitos da natureza. O da Rantoro também é sensacional. Olha esse pezinho. Olha as ventosas. O pessoal pergunta qual que é a diferença. Sapo, rã, perereca. Perereca, ela tem essas ventosinhas aqui. Porque é um animal ligado à vida arborícola. Vocês viram? Estava lá em cima, né, meu? Bom, você viu que é o macho, né, que eu falei? Aham. E a fêmea é o dobro do tamanho dela. Uau! Então se a gente achar uma fêmea vai ser bem bacana. É bem provável que a gente ache. E esse aqui mora na sua casa, pelo que a gente viu, né? A gente mora aqui, cara. Tá sempre ele. Você ainda falou. A gente tava saindo pra procurar os outros tipos. Você falou, peraí, vamos ver se a... Castanhola, você falou o nome científico que me fugiu. É, a Castanhola tá aqui. Aí tá curtindo a Lingsdorf. E aí a gente achou ela lá em cima, cara. Olha que maravilha aqui da Mata Atlântica, do litoral. E, meu, olha a camuflagem dela. Ela também é chamada de pelereca musgo, né? Porque ela aparece com musguinhos, né? Então ela se camufla muito bem. E, de fato, né? Ela tem umas barbelinhas aqui que ajudam, né, a aparecer com musgo. Fora cor, né? Olha a cor desse animal. Que incrível esse bichinho. Demais. Vamos soltar ele agora? Vamos lá. Vamos botar um geletal. Mas antes a gente pede pra você que está assistindo se inscrever nos canais do Bicho Paulistano e do Bioventura também. Você acompanha aqui o dia a dia dos biólogos da Jureia com esses e muitos outros animais. Porque a gente está aqui só um tempinho, né? A gente não vai ver nem 10% da bicharada toda que tem aqui. Mas eles estão convidados a vir a hora que quiserem, tá? Retornar, né? Pra completar a lista. Isso aí. Tem muita coisa aqui. Falta muita coisa ainda que a gente está pra ver ainda. Bom, eu peguei e você coloca lá. Vai em cima? Aham. Vai lá. Vamos lá. Vamos lá. Perereca, né? E aí fica até bem feio. Vai lá, garotão. Vai lá, garotão. Vai lá. Bonitão. Bonitão. Bonitão, beleza. Tá em casa. Cara, que fantástico, ué. Tá legal, né? E depois da perereca castanhola nós saímos pra dar uma andada no bairro do Guaraú e procurar mais anfíbios. E foi num córrego, olha só, que nós encontramos uma variedade incrível desses animais que também indicam que o ambiente está limpo. É muito comum a gente encontrar esses animais principalmente em regiões litorianas após as chuvas, né? por conta da umidade, mas também porque nesses locais ainda há mais verde, ainda há mais chance pra esses animais sobreviverem e persistirem. Até aqui na cidade de São Paulo, se a gente achar um pontinho verde, a gente pode acabar encontrando pererecas. Pessoal, segunda espécie de anfíbio aqui da nossa caçada noturna, essa é a perereca Araponga, não é mesmo? Essa Araponga. Nossa, tá com uma sua também? Tô com outra aqui, cara. E aí? Aí, Tomás, essa é a perereca Araponga, cara. Ela tem esse nome por quê, cara? Putz, ó. Ouviu a vocalização? Sim. Lembra a martelada, né? A martelada daquela ave Araponga. A famosa Araponga. Meu, olha. Vê que legal? Só o macho que canta, né? Só o macho. Em todas as espécies. Olha só que bichinho tranquilo, cara. E aqui ela tá numa posição, fazendo fingindo de morta, né? Aí, ó. Tá na tose. Tá na tose. É. Se a gente for um predador, a gente não quer comer bicho morto, né? A gente gostaria de algo fresco, então ela se finge de morta. Vamos soltar aqui pra ver se ela tá morta. O comportamento de thanatose desses animais é tão real, que na hora que ele foi solto, ele não percebeu que ele tava sendo solto e continuou ali por um bom tempo praticando o comportamento, até que eu, um vasto experiente em cutucar a pereleca, mostrei toda a minha habilidade e consegui o meu objetivo aí, como sempre. Meu... Até assustou o gatinho. Inacreditável, olha só. A gente tá aqui num lugar paradisíaco, ainda tem gente babaca que vem passar o feriado, trazer o caos da cidade pro paraíso. Isso é proibido aqui e tal, galera. Aqui é uma área de proteção ambiental, assim, os moradores daqui todos sabem, nós somos cientes, ninguém utiliza disso, busca alta, essas coisas. Então a gente pede pra vocês turistas que vêm pra um lugar desse, respeitar a natureza. Por que que você vem aqui? Porque é um lugar bonito. Agora se começa a fazer isso, não vai ser mais um lugar bonito e tranquilo, com uma noite quieta pra você dormir, entendeu? Os furios não sabem cuidar. Não é pra todo mundo, tá? Exato. Tem muitas pessoas que tem ciência disso, mas são pra alguns. É. Se vocês estiverem assistindo a gente, dá um recado. E tome cuidado, senão a gente vai atrás de você. Olha a coloração em cima. E olha só, a defesa dela. Meu, olha a cor desse bicho, né? Dá pra entender porque é perereca dourada. Ela tem a mesma defesa do sakuru, que é se inchar, né? Pra parecer maior. Provavelmente aí pra um predador, por exemplo, uma cobra falar, ah, não vou conseguir comer esse bicho. E a defesa dela, a principal que eu já tô sentindo aqui, né Ed? Aham. Qual que é? É uma... Ela solta esse visgo, cara. Ó. A pele dela é bem grudenta, né? Tá parecendo uma cola, né? Exatamente. E aí, o que que rola? Posso passar? No meu olho? Ah, depois do que você falou que acontece, acho que não, né? Se você leva no olho na mucosa, se você tiver um corte na mão, vai arder pra caramba. No olho vai arder muito, na sua boca também. Mas é assim, gente. Não é, assim, perigo de morte e nada. Ela não é fatal ao ser humano. Mas vai fazer um bom estrago em você temporariamente. Isso vai. Pois é, né? Então, na dúvida, se você for pegar esses animais e precisar, por exemplo, tirar eles de algum lugar, também cuidado. Lave a mão depois, né? Faça o álcool em gel, né? Use uma luvinha. É, exatamente. E não mate. Não mate porque esses animais são controladores de pragas aí, de aranhas, de insetos pernilongos, né? Principalmente aqui, que é lotado. Cara, olha como é bonito esse bicho. Não, é incrível, né? É um indivíduo jovem e tal, um macho jovem ainda. Cresce mais. Cresce e a fêmea fica três vezes maior que isso. Caramba! Se a gente achar uma fêmea ainda, a gente vai ficar um vídeo das pererecas, a pererecolândia completa, gente. Grandinho. Vamos ver se ela pula em você. Opa! Aê! Tá vendo? É ensinada essa, do estrado. Ela mora aqui. Ela tá sempre aqui no quintal. Já tá ligada, né? Tá, é do estrado. Talvez ela até tá. Aê! Ela já, dessa vez ela vai ficar. Olha o recado, ele falou que é bom ter como vizinho, é melhor que muitas pessoas, viu? Ter um bichinho desses do que algumas pessoas.